Acabou Acabou Dessa vez acabou para sempre Entre você e eu Acabou Não dá mais, não tem jeito Eu tentei Te mudar, mas não deu Pode ir E nem olhe pra trás Eu te peço Não peça perdão Dessa vez Nem que eu morra Não vou perdoar Vai valer a razão Cada um pro seu lado Mais uma vez tudo errado Outra vez separado E o culpado é você Cada um pro seu lado Mais uma vez tudo errado Outra vez separado Outra vez separado E dança a vez pra valer Me enganei ao pensar que você mudaria E seria só meu Me enganei Toda fé que restava em mim Dessa vez se perdeu Pode ir Vá embora pra sempre Nem pense em voltar pra me ver Vou sofrer Eu vencei, mas eu sei que preciso Pensar de esquecer Cada um pro seu lado Mais uma vez tudo errado Outra vez separado E o culpado é você Cada um pro seu lado Mais uma vez tudo errado Mais uma vez tudo errado E dessa vez pra valer Cada um pro seu lado Mais uma vez tudo errado Mais uma vez tudo errado Dona O clube do Valinha É a verdade musical do Brasil Até weer Amém Trilho